Pedaços de dinheiro ficaram espalhados pelo chão, mas o valor levado pelos bandidos não foi divulgado. A explosão foi tão forte que destruiu todo o caixa. Do outro lado da rua, a vitrine de uma loja de roupas também foi destruída com o impacto das dinamites. O barulho acordou os moradores. Estouro muito forte, né? Muito grande. Fiquei assustado porque foi muito forte. Achei que tinha acontecido alguma coisa de explosão no prédio, né? Eu acho que tremeci a janela. Foi terrível. Ações que se repetem em todo o estado. Nos últimos 12 meses, Santa Catarina registrou 13 explosões em caixas eletrônicos. Em Itapema, essa é a segunda vez em menos de dois meses. Um caixa eletrônico do supermercado já tinha sido alvo de explosão no mês passado. Bombinhas também não escapou da ação dos criminosos. No dia 30 do mês passado, sete homens armados renderam vigias e também explodiram um caixa que ficava do lado de fora de um supermercado. A polícia civil está investigando as ligações dos crimes, já que ninguém ainda foi preso. A gente não pode excluir e nem fechar em apenas uma hipótese. Mas indica, sim, que possa ser uma única quadrilha que esteja agindo em toda essa região.